Tipos de gaita Ideais para diversos estilos musicais, como blues, gospel country, rock e jazz, as gaitas de boca ganharam muito espaço na música ocidental por conta do seu baixo preço, do seu tamanho e por ser capaz de produzir uma grande variedade de timbres. Entretanto, para que a sonoridade se aproxime mais fielmente ao estilo musical que você pretende tocar, é importante escolher o tipo de gaita correto. Gaitas diatônicas As gaitas diatônicas são as mais conhecidas no mundo todo e são mais usadas para tocar estilos como o pop, o blues e o folk. Se comparadas aos outros modelos, elas são mais limitadas em questões de timbre, pois não possuem todas as notas das escalas. E justamente por sua escala de nota simplificada, as diatônicas são ideais para quem está interessado em aprender a tocar a gaita de boca sem muitas dificuldades. Gaitas cromáticas A gaita cromática tem seu diferencial por contar com uma barra deslizante, que quando ativada pelo botão, direciona o ar do bocal para a placa. Essa ferramenta possibilita que, com a habilidade técnica correta, seja possível tocar a maioria das escalas. Outro detalhe importante é que elas podem possuir 12, 14 ou 16 furos e podem ser encontradas em número de 48, 56 ou 68 vozes. Esse tipo de gaita de boca é mais difícil de tocar e, por isso, é recomendado para quem já está familiarizado com o instrumento. Gaitas tremolo Na hora de estudar os tipos de gaita para comprar, talvez você se depare com a gaita tremolo. Ela também é vendida em vozes e o grande diferencial é que esse modelo possui duas fileiras de orifícios para tocar. A sutileza das notas da gaita tremolo é bem comum na música country. Funciona assim. A placa de cima possui, basicamente, as mesmas notas que há de baixo. O que acontece é uma leve, quase sutil, alteração entre os furos gêmeos do instrumento para que, quando a nota de cima for tocada ao mesmo tempo que há de baixo, o efeito sonoro seja meio estridente, tremolo. Caso a nota de cima ou de baixo seja tocada individualmente, o som sai limpo, salvo a leve alteração que citamos acima. São mais comuns na música country. Gaitas oitavada A oitavada, como sugere o nome, tem características semelhantes a tremolo, porém as duas palhetas são afinadas com diferença de uma oitava, para produzir um som mais forte e robusto. É algo semelhante ao violão de 12 cordas. Como cada orifício utiliza dois palhetas, uma na placa superior e outra na placa inferior, que vibram juntas para produzir a nota, a estrutura do instrumento é tal que todas as notas estão adjacentes umas às outras. Um orifício só produz som quanto soprado e o furo adjacente só quando aspirado. Por exemplo, na diatônica, para produzir as notas dó e ré, basta mudar a direção do ar soprar e aspirar, no mesmo orifício, nestas outras gaitas, trêmulo e oitavada, é necessário soprar em um furo e aspirar em um furo adjacente, ou abrir mais a embocadura. Estas gaitas possuem tamanhos variados, normalmente 16 ou 24 orifícios. A de 16 orifícios, 32 vozes, tem abrangência de 2 oitavas, e a de 24 orifícios, 48 vozes, 3 oitavas. Agora você já conhece os diferentes tipos de gaita de boca, escolha uma marca e tom para o estilo de música que você quer e seja feliz tocando gaita.